Salve galera do Kicks TV, eu sou o Luiz Neto, estou aqui com meu parceiro. E aí galera, eu sou o Pablo Cavallari. Estamos aí hoje nesse domingo, dia das mães, aqui no Brasil Skate Camp, onde vai rolar um campeonato bem louco aí. Mano, o campeonato está irado, o formato aí é muito foda, os caras estão marretando pra caramba. Fala aí como é que vai ser o formato do campeonato, Pablo. Meu, vai ser bem style, vai ter uma volta de um minuto, eu acabei de fazer a linha e depois tinha uma session ordenada ali com alguma tentativa pra umas manobras mais arriscadas, mais cabreiras. A gente não andou ainda, estamos esperando aí terminar a bateria, a gente vai correr daqui a pouco. O importante é ir andar de skate, se divertir, representar a família, né? Exatamente, fazer o que gosta. É, mano, vamos aí, desejem sorte aí pra gente aí. É, mano, vamos lá. É, mano, vamos lá. Salve, galera do Kicks TV, aqui quem tá falando é o Luiz Neto. Aí, ó, ó o que rendeu aí, ó. Passagenzinha da Califórnia, mano. É nóis, mano, pista perfeita. Consegui acertar minhas manobras ali, tô muito feliz. Vai com nós, caralho. Parabéns, cara. Felicidade, mano. E isso aí, mano. O que importou ali foi a felicidade, andando com os amigos, mano. E é nóis, mano. A todos do Kicks TV, aquele abraço.